Salvador, 28 de julho de 2013, aqui na Congregação do Cruz Luz. Estamos aqui com as crianças, essas crianças abençoadas aí. Vocês vão pro YouTube e Facebook, hein? Mas tem que ir. Qual o principal objetivo, quando agrada a Deus, é obede? Isso é o importante pra Deus, né? Nossos pais, nossas mães. Analise bem, quando a gente tá jogando bola, que a gente tem um companheiro, que o companheiro toca a bola pra gente, que obedece, a gente pede e obedece. A gente não gosta? A gente tá na cara do gol. Aí o Juninho vem com a bola, joga o Juninho, o Juninho joga, eu bato no peito, eu gosto, né? E a mesma coisa. Então, quando Deus fala, a mesma coisa, não faça isso que é errado. Os nossos pais falam, não faça isso que é errado. Isso aí agrada a Deus e agrada aos nossos pais também, né? Quem é que não quer ver nossa mãe, Alex? É isso? Então pronto. Então nós estamos aqui agradecendo a Deus pela vida de vocês. Jesus conseguiu abençoando vocês. Agora vai ter um pequeno lanche aqui. Não só por causa do lanche, mas o mais importante...